Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série zumbi. O que aconteceu? Eu deitei ali. O Ati tem como deitar, Leco. Vou descobrir isso agora, mano. Pra quando precisar, ó. Pra quando precisar, sabe, brigar assim, se esconder, já que não pode construir, ó. Olha aqui, se esconde muito bem. Como que faz isso? Como que faz? Shift duas vezes, mano. Segura, segura, segura o shift. Ah, tem que segurar. Vai, vai andando, vai andando. Nossa! Edu, eu fiquei com meio coração e não morri mais. Não parou, meu sangue ficou desse jeito. Você tá infectado, eu acho que você vai morrer, tipo, num papo. Então, eu acho que eu só tenho meio coração. Aí se alguém peidar, ninguém eu morro, mas eu achei que ia perder todos os corações e eu ia morrer, sabe? É, o Leco tá infectado, gente, mas a gente vai encontrar uma coisa. Bom, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio da nossa série zumbi. Hoje, mano, a gente tem que ver tudo que a gente conseguiu vindo pra cá, porque essa aqui vai ser a nossa base, né? Infelizmente, não deu pra pegar muita coisa, porque tinha muitos zumbis, tava de noite, mas agora a gente tem que arrumar. Eu tenho aqui comigo, se o Leco não roubar, né? Eu tinha aqui uma P90, o que aconteceu? Não, eu não peguei, não peguei, não peguei. Cadê a P90 daqui, cara? Eu não sei. Ah, eu não peguei nada daqui, não. Eu só peguei os pães. Ó, tem aqui, tem uma Fire Grenade, tem aqui um Cassetete que a gente pode pegar. Ah, na verdade tem uma P90 com você, que você tinha roubado a P90 do chão. Ô, Edu, essa picaretinha que você tá, quanto que dá de dano? Ela dá 19. Nossa, eu peguei uma outra aqui, achei que era forte, ela dá 13. Nossa, tem uns aqui que é horrível. Uma marretinha. Sim, sim. Ó, tem bunny hat. Pô, acabei de encontrar aqui, Leco, uma Fire Man Clothing. Ou seja, se eu apertar Z e colocar ela aqui, eu vou ficar com a roupa de bombeiro, é isso? Uita, você tá cinza com umas faixinhas laranjas nos braços e nas pernas. É, eu tô equipadaço aqui já. Edu, eu peguei aquele spray aqui de novo, se eu usar eu recupero minha vida? Recupera, mas aí você vai ficar tomando dano, não vai adiantar nada. Então é mais fácil a gente achar a cura primeiro. Então eu vou segurar ele, não vou gastar não. Tá, eu tenho aqui uma FN Fall, só que eu não tenho bala. Leco, eu acho que lá no seu baú, mano, tem uma... Tem uma... como que chama? Uma P90, pega ela pra mim, mano. Pega ela pra mim, que eu acho que vai ser interessante pra mim. Ó, eu tenho bala aqui da FN Fall. Deixa eu recarregar aqui. Ok, tranquilo. Eu tenho bala daqui também, já tá com bala, tá safe. Deixa eu ver o que mais. Tem mais da FN Fall aqui? Não, tem a da WP, tem bandagem. Acho que bandagem dá pra te curar, hein, Leco? Ah, mas a bandagem não é igual o kit de coisa aí? Eu não sei não, eu acho que ela pode, tipo, estancar, assim, a sua ferida. Ó, usa ela aqui pra ver se tem como. Deixa eu ver. Ó, usei pra ela ver. Oi? Ué, não fez nada, parece? Não recuperou nada, Edu. Não, mas você tá piscando ainda. Realmente, a gente tem que achar uma cura pra você, não vai ter como. Tá, ó, tem a P90 aqui. Eu tenho duas munições de P90, deixa eu carregar ela aqui. Tranquilo. Eu vou ser o seu coiso. Alec, você pegou alguma arma? Porque eu tenho várias balas aqui. Não, eu deixei minhas armas lá no baú, porque eu achei que eu ia morrer e ia perder tudo. Sobe pra cá, sobe pra cá, sobe pra cá todas as armas. Vamos deixar tudo aqui. Tudo na do fundo, você disse? Tudo aqui na do fundo, porque daí pelo menos a gente consegue checar. Vou colocar essas coisinhas que eu tô aqui, senão vai caber tudo no baú que tá lá. Tá, eu tenho aqui também uma M19, mas tá sem bala. Várias coisinhas aqui, só que tá sem bala. Mano, vai ter que guardar tudo aqui mesmo, Leco. Vai ter que deixar tudo assim. Estão tudo no baú do subsolo, né? Guardar, estão tudo no baú do subsolo, exatamente. Vamos deixar tudo no baú do subsolo. Fechou, fechou. A parada é o seguinte, Leco. Agora a gente tem que ficar meio espreita, porque além de zumbi, os caras estão aí. Então eles podem matar a gente a qualquer momento. Aqui em cima, Leco! Aqui em cima da nossa casa! Calma aí, já... No telhado? No telhado tem um monte de loot militar. Mas peraí, eu vou te ajudar aí a arrumar suas coisas primeiro, calma. Ah, vou jogar tudo aqui. Que doido, velho. Acabamos de achar loot militar. Pô, Edu, agora eu tô em dúvida. Não sei o que eu faço. Ó, coloca aqui. Tem aqui também. Eu tô com medo de sair com os meus itens aí e só alguém peidar em mim eu perder tudo. Fiquei tranquilo, Leco. Olha, o Leco tinha uma granada. Vou pegar aqui a granada. Tem outra granada. Ó, tem uma outra roupa ali, Leco. Pega a roupa ali, ó. Coloca a roupa. Essa Fireman Clothing é igualzinha a minha roupa. E você tem uma Taser também. Você tinha a Taser. Dá pra paralisar os outros. Pronto, coloquei. Nossa, ficou bonito agora, né? Deixa eu ver. Calma aí. É, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Cara de Deadpool, velho. Tá, Leco, ó. Você pegou uma M5. O MP5. Só que tá sem bala de MP5. Você pegou uma M9 também. Ó, e você pegou um colete. Usa o colete aqui, ó. Ó, coloca o colete aí. Certo. Tá escutando uns passos. Vamos saber se era você. Nossa, mano. Me deixa nervoso, não. Pelo amor de Deus. É, mas vamos continuar aqui. O que eu passo agora, Edu? Eu pego a arminha? Não pego? Eu não sei. Eu tô perdido. Eu tô com medo. Mano, é bom você ficar pelo menos com uma só pra se defender. Tá ligado? Ok, então. Pô, acabei de achar outra roupa aqui. Vamos ver se vai ser legal essa roupa aqui. Vamos lá. Pô, essa daqui é mais legal. Pera, Leco. Ah, essa roupa que eu tô usando, ela dá Fire Resistance. Ah, todas as roupas dão Fire Resistance. As duas dão Fire Resistance. Tá, as munições vazias, a gente vai deixar tudo aqui no cantinho e esperar que ela suma. Tô com granada, tô com tudo equipado. Leco, eu vou ser o seu guia, mano. Relaxa, se tudo der errado, eu vou estar aqui pra tentar te salvar. Vamos encontrar uma... Alguma coisinha pra você. Uma seringa aí, sei lá, pra te salvar. A situação. Deixa eu ver... A WP... Pronto. Aqui, ó. Tem um coraçãozinho aqui, não dá, não. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Pera, deixa eu deixar a metade dos meus pães aqui, né, por... Não, mas qualquer coisa, se você morrer, a gente pega no seu corpo, Leco. Fica tranquilo. Ah, então beleza. Vem aqui, sobe aqui em cima. Aqui em cima, gente. Aqui no telhado. Aqui na garagem, Leco. Vem aqui na garagem, você vai ver que tem uma escada. Aqui em cima, mano, tem alguns loots. Um deles é de polícia, que pode vir arma. Então tem chance de vir arma, ó. Dei o arma nesse. Esse aqui também, ó. Vem uma taser. Esse daqui é umas arminhas mais simples, ó. Tem uma G18. Você conseguiu encontrar aqui, Leco? E aqui, ó. Esse daqui, Leco, essa malhetinha, é o loot militar. Olha isso. Olha a arma que veio. Deixa eu ver. Pega aí. Deixa eu ver que arma que é essa. É uma HK-47. Eita. Nossa, eu abri um aqui, Edu. Veio um tal de bipod. O que é isso? Não sei, Leco. Não sei. Olha, tem outro loot militar aqui. Nossa, eu atirotei. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E acabei de pegar uma seringa, só que tá vazia, Leco. Infelizmente. Quem será que tá dando tiro, mano? Deixa eu ver pra cá. Então, eu tô ouvindo. Tá vindo dali os tiros, ó. O Michael morreu pro zumbi, velho. Oxi. Tá escutando alguma coisa? Eu ouvi os tiros. Veio daqui, ó. Dessa direção. Que susto, meu Deus do céu. É perigoso ir pra cá. Leco, dá pra pular aqui pra esse telhado. Vamos andar nos telhados. Olha, tem mais loot militar. Não! Caramba, Leco. Tem uma máscara muito louca aqui, velho. Onde, onde, onde? Máscara de... Ah, eu quero essa. Tá, pega aí. Pega aí essa outra aqui, ó. Adorei. Que louco. Tem coisa médica. Talvez aqui a gente encontre a sua seringa, Leco. Tem um monte de loot médico aqui, ó. Eu não aguento mais ficar desse jeito, Edu. Vamos procurando, vamos procurando. Talvez a gente encontre aqui. O que é isso que eu peguei? Ah, comida. Frango. Ó, loot militar, mano. Mais coisa militar. Ali. Que que é isso? Não sei. Cuidado, tem uns buracos no espelho, tá? No vidro. Ah, é. Coisa de balístico. É, deve ter várias coisinhas. Oxe, a seringa, Leco. Será que é isso? Adrenalina. Será que é essa? Adrenalina. Eu acho que você vai ficar meio assim aceleradão, sabe? Talvez você corre até mais rápido. É porque tem várias seringas aqui. Tem a seringa de sangue, tem a seringa que você usa pra quando você quebra a perna. Sim. E tem a seringa de infectado. A gente tem que testar. Vê o que que a adrenalina faz. É, a gente testou a de coisa e não deu muito certo, não. É, a de sangue não funcionou. Vamos testar a de adrenalina. Vai, testa aí. Eu fiquei com quatro coração extra amarelo, Edu. Olha, eu tô rapidão, olha lá. Caramba! Ô, então o Isaí vai ser útil pro dia do PVP. É, sim. No dia do PVP, Leco. O Isaí vai ser muito útil. Tá maluco. Olha aqui. Aqui, agora. Acabei de perceber aqui a situação. Essa máscara que a gente tá usando aqui, ela não faz nada. É uma máscara de gás normal. Aí eu tava vendo aqui que tem algumas máscaras que ela reduz 0,2% de headshot. Entendeu? Então, eu peguei uma aqui, provavelmente... Aqui, ó. Ah, essa aqui mesmo. É Green Ballistic Helmet, né? É, ela reduz algumas coisinhas. É, 0,2%. Sim, eu peguei uma dessa aí também. Então a gente tem que pegar e prestar bem atenção nisso. Vamos ver se o Leco vai ser curado só com essa seringa aqui. Enquanto isso, a gente vai procurando mais. Tem outras roupas aqui. Que elas dão mais coisa. Acabou já a adrenalina e voltou ao normal. Acabou e voltou ao normal? Então tá. Aham. Ó, essa roupa que a gente tá aqui, Leco, ela dá 3%. Ela dá 3 a mais de armadura, só que ela dá menos 15% de speed. Eu achei uma aqui que ela dá 3 de armadura. E ela fica com a velocidade normal, ó. Ah, e é melhor, pô. Vê a sua, quanto que tá, porque daí a gente troca já. Eu tenho várias roupas aqui no chão, eu vou deixar pra você escolher. Ah, deixa eu ver. Aí eu ganhei alguns sprays também. Não tem mais coisa. Não, aqui, ó. Aqui só tá falando mais 3 de armadura, só. Só mais 3, né? Então tá suado. E imunidade a fogo. Então realmente não interfere nada na minha velocidade, né? A sua é boa, a sua é boa. A minha já tava meio ruimzinha mesmo. Ah, Leco, o negócio é ficar aqui mesmo e esperar. Ixi, já começou. Tá escutando, né? Tira. Sim. Começou o bagulho, tá louco ali, Leco. É alguém aí venenoso no rolê. Nossa, eu queria tanto me curar, velho. É, a gente tem que tá aqui tentando, Leco. A de sangue a gente já testou, né? Já testou, já testou. Então eu vou testar de novo, vou guardar lá. O bom é que o loot, ele volta rápido, né? Ah, é verdade, né? Ele fica spawnando, né? É, ele fica spawnando, ele volta rápido. Então isso daí é bom. Sim. Uhum, tá. Pô, eu tô com algumas tintas aqui, Leco, de arma. Tinta de arma? Ah, pra tipo... É, tem como personalizar. Se encontrar alguma mira assim, você me fala. Entendi, entendi, beleza. Eu vou voltar lá pra casa pra guardar essas coisinhas aqui que tá lotado já no inventário. Lota muito rápido, né? Aham, lota muito, muito rápido. E ó. Caramba, caramba! Leco. Hum. Pensei que era... Não, pensei que era... 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 Minigun. Mas eu acabei de encontrar um capacete que ele dá night vision. Eu consigo ver visão noturna. Mó doido. Cada que negócio de coisa de calor? Sim, sim. Visão noturna. Ele não vê nada escuro. Acho que eu achei uma siniga diferente, Edu. Deixa eu ver, deixa eu ver ela primeiro antes da gente usar. E daí a gente vai descobrir qual que é. Qual que é o nome dela? Ah, deixa eu ver. RBI seringa. Pode ser essa, Leco. Testa aqui agora, então? Testa agora, testa agora. Deixa eu ver. Não fez nada, cara. Tô começando a ficar preocupado. Nossa, você envenenou também. Como assim? Você... É uma seringa que envenena. É a seringa do vírus. Meu Deus. Errou. Agora tá nós dois infectados. A gente precisa decorar o que cada uma faz agora, então. Tipo, porque eu não entendi o que é de sangue faz. Caramba, tô ferrado agora, Leco. Você me encerrou. E esse sprayzinho aqui? Esse aí é de arma. Vou colocar na arma, corzinha na arma. Ah. Ó, acabei de achar o outro aqui. O que é essa seringa aqui? Deixa eu ver. Azul? Ah, é de adrenalina, azul. Adrenalina, não. A gente vai guardar. É, a gente vai guardar, velho. Tá, vamos voltar ali, então. Guardar esses itens. Ok. Tem muita coisa, mano. Tô cheio de coisa aqui também, já, velho. Pô, achei uma magno aqui, ó. Uma magnozona. A desert eagle, na verdade. Oh, uma scar! Nossa, a braba. A braba. Tá, vamos voltar, Leco. Vamos voltar. Caramba, eu tô infectado também, velho. Agora... É. Seja bem-vindo ao meio-coração, cara. Sério que eu vou ficar com o meio-coração? Vai. Se for a mesma parada que me deu, sim. Que horror, mano. Tá ok, né? É. Faz parte do processo. Mas a gente tá aprendendo, né, gente? Vem comendo. Vem comendo. Vem comendo. Vem comendo. Ai, velho. E agora? Bom, eu vou descer ali e vou guardar minhas coisas no baú. Ah, tem um zumbi aqui, Dudu. Socorro. Vamos lá, que eu tô chegando. Puto, eu preciso encostar em mim, eu morro, velho. Pronto. O problema é que eu tirei uma... Ah, tem um anão! Um gol! Nossa! Morrido. Você spawnou aqui? Não, veio um zumbi anão. Ah, mas você spawnou aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui. Socorro. Será que ele abre a porta? Não, eu acho que... Porque lá o caminho tava aberto. Ai! Léo, com o zumbi, eu trouxe aqui dentro, você não viu? Eu só vi você gritando, só. Mano, eu vou ter que... Minhas coisas ficam tudo lá fora, Edu. Tá, deixa lá, primeiro. Deixa lá. Mano, veio um zumbi anão, Edu. Ele é mais rápido, né? É, não deu nem tempo de eu desviar dele. Tá, eu vou guardar aqui algumas coisinhas, então. Calma lá. Nossa, mano, agora eu tô... Deixa eu ver... Vou pegar uma arminha aqui. É, pega alguma coisa, Deco. Volta lá. Se você morreu, você desinfectou, não desinfectou? Sim, agora eu tô normal. Graças. Eu ainda tô infectado, infelizmente. Deixa eu pegar essa madeirinha aqui só pra ir lá buscar as minhas coisas. Porque eu não lembro nem onde eu perdi, Edu. Tá, eu tô guardando tudo aqui, os negócios. Eu tô lotado, velho. Olha isso, tem muita coisa. Eu queria... Eu queria... Ai, a gente largou a porta aberta, por isso que ele entrou. É, com certeza. Mas, Edu, minhas coisas não estão aqui, não. No seu corpo? Clica no seu corpo. Ah, ai, saco. O que aconteceu? Ah, me infectou de novo, mano. É sério? Sim. Ah, não acredito nisso, mano. Eu não sabia onde ia clicar. Eu achei que as lutas ficavam caídas no chão. Não, não. Ele fica dentro do seu corpo. Pronto, agora eu tô igual a você de novo. Nossa, que raiva, velho. Meu Deus, mano. Deixa eu ver o que tem aqui, então, pra nós. Tem uma P90. Tem alguém aqui do lado, Leco? Socorro. Leco, você tá saindo lá sozinho? Você é louco? Eu quero pegar os meus itens. Eles estão subindo, eles estão subindo. Você abriu a porta, Leco? Não, a porta tá... Eles estão no meio da porta. Nossa, sim, tem muito. Ferrou. Nossa senhora, ferrou. Mate nele. Você abriu a porta, né? Eu abri, eu ia pegar meus loot, mas eles estavam colados na porta. Não, ainda bem que eles não abrem a porta. Imagina se eles abrissem. Sim. Ah, legal. Agora eu tô aqui embaixo, sem absolutamente nada de itens. Não, eu tô com zero coração aqui. Eu vou ter que tirar todos os meus itens aqui e colocar dentro do baú, porque eu vou morrer também. Eu vou lá me suicidar. Eu vou lá me... Ai, como eu não tenho nada, eu acho que eu vou me matar também. Calma, calma, calma. Eu tô com meus itens ainda. Onde que você... Ah, não. O outro baú? Sobe, sobe. Isso. Tem a portinha. A primeira portinha da esquerda. Boa. Nossa, tá... Tem muito item, velho. Tem. Você vai ver o que a gente não vai usar aí e jogar fora. Ah, sim, mas... Nesse momento, assim, eu quero tudo, né? Sim, até descobri o que presta e o que não presta. Não tem nada? Sim. Ó, tá aqui. Seu corpo tá aqui ainda. Tá de boa, tá safe. Tá de boa. Ai, o zumbi anãozinho aqui. Eu vou morrer pra ele. Pronto. Morreu? Morri, morri. Agora eu tô desinfectado. Ó, peguei uma smoke grenade. É, mano... É o seguinte. Antes de pegar as coisas, eu vou subir no telhado e pego as coisas do telhado. Não é mais fácil. Sim, eu tô aqui. Eu tô aqui pegando esse trequinho. Ó, eu fui infectado, gente. Não tem como mesmo. Eu vou morrer pra esse zumbi aqui. Deixa eu pegar com ele. É, então eu já finalizo essa parada aí já, mano. Ih, ele me bateu. Ele nem quis me bater. Opa, ganhei um sniper, Lex. Se a gente achar uma mira, mano. Por que você tá infectado? Ele não quis bater em você? Não sei. Oxi. Não, não. Ele tá voltando agora. Ele tá voltando. Tá safe, tá safe. Tem uns capacete aqui muito louco. Tem um monte de coisa. É, Leco. Não encontramos a mesma seringa, velho. É, precisa saber qual... Mano, eu nem sei quantas tem. A gente encontrou três tipos diferentes, né? Sim, sim, deve ter uma de... De reviver você. Sim, de desinfectar, né? Desinfectar. Provavelmente tenha. A gente tem que saber qual que é, então, pra levar no meio da briga, né? Porque... Sim. Na hora da briga, a gente vai precisar. Diz aí, vai que do nada a gente tá brigando, trocando tiros, vem um zumbi. Porque você percebeu que faz barulho e eles vêm, né? Você viu, né? Sim, eu não sabia que era assim, velho. Sem dó nem piedade. Faz barulho e os bichos vêm, já. É. Nossa, mano. Eu vou guardar todas as coisinhas aqui, então. Deixar tudo aqui guardado. Vou jogar as coisas que não tem interesse fora. Mano, eu acho que a gente já tá bem equipado. A gente só precisa realmente pegar certo. Porque como a gente pega muito item... Às vezes vem, por exemplo, item de um negócio e depois vem de outro. A gente tem que saber, descobrir, pegar umas armas principais, né? Pegar a bala só dela, sabe? Sim. Pegar os bagulhos principais, pegar as coisas só dele. Sniper, tudo se estreca aqui. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, moleque. A gente tem que meter o louco e começar a juntar item. E partir pra matar os outros. Esse nosso spot aqui é um dos melhores que tem. Eu gostei aqui de ficar aqui. Mas você tem que saber também que todo mundo deve ter algum spot desse de item. Todo mundo tá com o spawn meio privilegiado. Porque o mapa todo tem item desse jeito assim. Então, mano, o bagulho é louco. Aquele jeito mesmo. A gente consegue. Porém, a gente vai ter que sofrer. Conseguir nossos itens. Acabei de pegar uma seringa vazia. Será que se eu pegar sangue de você eu consigo? Deixa eu ver. Peguei. Pegou? Peguei. Ah, agora... Poxa, eu tô infectado agora? Eu não sei. Tô. Eu tô infectado agora. Eu tô roubando sangue seu. Você tá infectado também? Tô. É, porque você tá verdinho ainda. Achei que você tinha morrido já. Não, não. Eu não morri não. Ah, legal. Você quis me infectar de novo, né? Achei uma arma, moleque. Achei uma mira. Sniper. Será que vai funcionar? Funcionou? É o quê, maluco? Se liga, se liga. Eu vou jogar pro CV. Pega aí. Pega aí, pega aí. Meu Deus, eu tô morrendo, velho. Mira com ela. Mira com ela pro CV. Deixa eu ver. Eita, nós. Nossa, vou camperar. Adoidado. Nossa senhora, segura. Ó, deitadinho. Deitadinho daquele jeito? Nossa senhora. Moleque, eu vou dar altos tiros na pilantragem. Você tá ligado. Bora, ó. Vambora. É, moleque, ó. A gente não vai ter como mesmo. Vamos ter que ir. Juntar item. Vamos que vamos. Estamos na captura aí de vários itens. E vamos achar. Vamos caçar. Olha que eu acho que agora a gente pode caçar, já. A gente pode caçar isso, cara. Vamos caçar geral. Vamos nos detectar primeiro? Vamos se matar, né? Então. Sim, sim. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos guardar os itens. Depois a gente se mata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.